E aí, Igor? E aí, pois é, sextou, Liz, e todo mundo no Clima da Fazenda, né? A NDTV toda decorada, adorei esses caquinhos, cavalinhos aqui, bem bonitinhos. Olha só, tá lindo, né? O nosso estúdio. Tá maravilhoso. Você tá acompanhando a Fazenda? Tô acompanhando, vim de camisa xadrez também. Super no clima. É uma homenagem aí à Fazenda, né? Que tá fazendo o maior sucesso. Agora com a Adriane Galisteu apresentando. Inclusive, gente, o nosso VT de hoje, a gente viu aí essa repercussão que deu no portal ND+, na imprensa toda, sobre o MC Gui, né? Que ele fez harmonização no rosto inteiro, mudou tudo, mudou tudo na Fazenda. E a gente vai dar 10 dicas de beleza, que são uns booms agora de harmonização, principalmente pra face nesse verão 2001, 2022. Bacana. E quem que foi notícia aqui na região? Pois é, então. Primeira foto destaque, então, pra Mônica Nobre. Ela que é nossa diretora-geral da Justiça do Trabalho de Florianópolis, comemorou no Timbó Parque Hotel, ao lado do esposo Romeu Kowalski, mais um aniversário chique, comemorar na piscina, né? Um beijo pra Mônica. Nossa, parabéns. Pra todo mundo que prestigiou também. Próxima foto bacana foi o recital que aconteceu. A Lizy prestigiou junto com os pais dela que estão aí. Também um beijo pros pais da Lizy que estão assistindo a gente agora. Estão. E mais uma vez, então, o Gabriel Vidigal realizou a terceira edição do recital da Moças Cristais, né? Muita arte, música. Presença do João de Zúter e apareceu eu também na foto de bicão aí, brindando com taças da Moças também. Outra aniversariante, locomotiva da Sociedade de Balneário Camboriú, esposa do nosso juiz aposentado Vicente Carninho, Maria Luísa Carninho, celebrando o aniversário. Um beijão aí, Maria Luísa. Parabéns, muita felicidade. Vamos ver quem mais é notícia, Lizy. Olha só. Ah, Lizy também prestigiou esse evento, né? O doutor Aurélio Miguel lançou um livro super bacana na OAB. O livro se chama A Empresa e a Construção da Cidadania. Prestigiou então também a Cleide Popmaia, procuradora do município e é também doutora, advogada e esposa do Aurélio Miguel, a Romana Senzi. Show livro ali, está vendo, vai saber tudo direito, né? Exatamente, ganhei, ele veio aqui também, deu entrevista pra gente, muito bacana. Outra pessoa que está comemorando o aniversário é o Cristiano Hacke, nosso diretor-geral comercial da importadora Decanter, né? A segunda maior do Brasil aqui de Blumenau, junto com a esposa Mara Herman. Então, um abração pro Cristiano Hacke, parabéns e tudo de bom. Agora um recado super especial da Glasvon Beer, gente. Destaque pros proprietários, Fabiano, Tatiana e Fernandes. E eles estão ansiosos porque amanhã vai estar acontecendo o primeiro Sunset da Glasvon Beer. Olha que legal. Então vai ter banda, uma festa, muita gente bacana, tudo preparado caso o tempo não seja legal. E todo mundo está convidado. E além dele te convidar com uma mesa VIP, com um shopping free, ele está deixando dois convites pra tu presentearem os telespectadores do Vermais. Legal, vamos fazer lá. Como é que faz, Liz? Vamos fazer lá. A gente coloca lá no Instagram do Vermais, com a hashtag. Ok, mas o primeiro WhatsApp ganha, né? Exatamente, ou manda aí um WhatsApp. Duas pulseiras pra curtir, então. 9831, manda pra gente. Eu quero. Sunset da Glasvon Beer, amanhã, então, a partir das 14 horas. Vamos, né, Liz? Bacana. E agora? Quero saber na matéria, quero saber tudo que a gente pode fazer. Vou deixar as quintas contigo. Vamos conferir o VT, então, que está super especial. Não é só a Adriane Galistão que é a grande novidade dessa edição da Fazenda. Se vocês observarem, a grande maioria dos participantes optou por harmonizações faciais. E ficaram, na maioria das vezes, muito mais bonitos. E a gente veio entrevistar uma especialista que vai falar pra gente os boos da beleza e da estética facial agora pro verão 2021-2022. E quem vai desvendar todos esses segredos da beleza pra gente é a doutora Karine Corrêa Duarte. Ela que é odontóloga e especialista em estética facial. Doutora, caindo nas redes sociais semana passada, né, a harmonização que o MC Gui fez pra entrar na Fazenda. Realmente mudou bastante. Vocês estão vendo aí o antes e depois do rosto dele. E ainda não param os comentários também do Arquebiano, né, que já tinha mudado muito pra participar do BBB. E deu mais uma incrementada pra entrar na nova edição da Fazenda, agora comandada pela Adriane Galisteu. Os famosos, eles vêm buscando cada vez mais essa beleza, né, melhorando ainda mais. Porque com a harmonização facial a gente consegue melhorar e corrigir algumas imperfeições. É muito de rosto, né, a gente tem que saber avaliar bem o perfil da pessoa, não é pra todo homem ou nem pra toda mulher que se encaixa, mas dependendo da face da pessoa é muito bem indicado. Aquela velha máxima que é o sorriso, o rosto é o nosso cartão de visitas, né? Isso aí, o rosto é o nosso cartão de visita. Falando em sorrir, em cartão de visita, a doutora Karine separou pra gente um boom do top 10, as 10 melhores dicas do que vai ser tendência em termos de beleza pro nosso verão que tá chegando. Vamos lá, então? Vamos conferir as dicas com a doutora Karine. Então a primeira dica é a harmonização facial, como a gente já comentou, né, questão dos famosos. E a segunda dica é a questão do clareamento. Então a gente tem dois tipos de clareamento hoje, que é o clareamento a laser, o clareamento de consultório, e o clareamento caseiro, que a gente fala que é o clareamento que o paciente ele vai fazer em casa, com as moldeiras. E como terceira dica, entra as lentes de contato. A gente pode tá fazendo tanto em porcelana, Gustavo, como em lente, ela é feita em resina composta. Hoje a gente tem bons resultados, tanto com porcelana, quanto com resina. A gente consegue melhorar a forma, o contorno, e melhorar a harmonia da face com as lentes de contato. A quarta dica entrou, então, o Botox. É tendência e sempre vai ser. Ele causa a paralisação do músculo, então essas linhas de expressões que a gente tem na face, né, que é o famoso pezinho de galinha, essa carinha de bravo que a gente faz. Então é uma tendência, né? Doutora, a quinta dica, a tendência agora pro verão, é aquele bocão, vermelhão, grande, preenchimento labial. É isso? O que é isso? Isso aí, Gustavo. O preenchimento labial, ele dá ótimos resultados. Claro que tem gente que diz, ah, eu não quero ficar com boca de tal famoso. Mas é uma questão que a gente vai fazendo com harmonia. Mas muita gente chega com a boca do famoso e quer ficar igual. Às vezes não dá, mas quase sempre dá pra ficar parecido, né, doutora? Com certeza. Sexta dica é o contorno mandibular, que até na fazenda, né, como você comentou antes, Gustavo, que fez o contorno, né, que melhora esse aspecto do ângulo da mandíbula. E acaba projetando um pouquinho do mento. Então dá esse aspecto mais masculino. E a sétima tendência de beleza que tá bombando é a rinomodelação, gente. O que é isso? É pra deixar o nariz fininho, um pouco mais harmônico? Isso. A gente consegue fazer a rinomodelação com os preenchedores. Então, a gente consegue levantar a pontinha do nariz, melhorar o contorno aqui, então, remover a famosa jiba, né, esse ossinho que a gente tem. Então a gente consegue preencher e deixar ele retinho e levantadinho. Doutora, a oitava tendência desse verão, a oitava dica, bioestimulador de colágeno. Como que isso funciona na prática? É um aparelho, é um preenchimento, é alguma coisa que injeta, doutora? Isso. Ele é um produto injetável, né, que a gente bota debaixo da pele. E ele é um produtinho das famosas. Então, famosas como Angelina Jolie, Jennifer Aniston, que querem ficar nova, você quer chegar aos 60 anos de idade, 50 anos com a pele, com o viço, com uma pele bonita, é um procedimento que hoje tá muito em alta. Doutora, e a nona dica são os alinhadores invisíveis, que já são tendência e continuam vindo com tudo. Ele elimina aqueles aparelhos que tinham os ferrinhos, é isso? Isso. Então, os alinhadores invisíveis, ele tá muito em alta, que são os aparelhos que você consegue trocar de 15 em 15 dias as placas. E você não precisa colar aqueles brackets no dente, que é aquele aparelho metálico que troca o ferrinho e tudo mais. Doutora, e a décima dica do que vai ser tendência, boom em termos de saúde e beleza da face agora pro verão 2001, 2022? A gente tem que se cuidar com o sol. Eu sempre indico pra todos os meus pacientes, que eu falo que é o procedimento mais barato que a gente tem hoje. Obrigado pela participação, doutora. E a gente vai agora ao vivo no estúdio com a Lizzie. Quero saber qual é a dica, qual é a tendência que ela tá seguindo aí pra ficar ainda mais bonita nesse verão 2021, 2022. Qual é, Lizzie? Pois é, gente. A Lizzie foi no banheiro, mas depois ela responde pra vocês quando voltar, tá? Mas falando em ir no banheiro e de dicas boas, você sabe que sexta-feira é dia das melhores dicas do Vermais. E a Ametista é a melhor opção quando se fala em óculos de grau e sol. Sem falar das joias que causam frissão. São lindas. Só nas óticas Ametista você encontra óculos de grau e sol com até 70% de desconto. Com as melhores marcas. Tem Raiban, Sabrina Sato, Grazi Massafera, Ana Hickman, Arnett, Fox, Union Pacific, entre outras. E o melhor, gente, dá pra parcelar tudo em até 12 vezes. Então corre pra Ametista. Tem na Rua 15 de Novembro e no SIC em Blumenau. Quando a gente fala em pastel, a gente já lembra em Santa Larica, né? Então se quiser pedir o melhor e mais recheado pastel da cidade, é só ligar no 33287320. São inúmeras opções. Doces, salgados. A gente tem aqueles crepes especiais. Esses dias eu comi com a Lizzie um de camarão. O catupiry foi excelente, né? Eles fazem o maior sucesso. Além da mais especial seleção de petisco. Pensou em pastel? Em Blumenau é Santa Larica. Gente, vou falar um pouquinho do Norte Shopping. Ele tem um convite especial pra você. Além das melhores opções de compra e lazer, o Norte Shopping está trazendo com exclusividade pra Blumenau o DPA, Detetives do Prédio Azul. Então toda criançada ama e tá todo mundo convidado pra conferir essa novidade até o dia 12 de outubro no Norte Shopping. O Norte Shopping, você sabe, é o shopping da família e com o DPA tem que levar a criançada toda. Não dá pra marcar bobeira. Final de semana chegando e pra ser bom, pede um bom churrasco. Há mais de 80 anos, a churrascaria Tiffin é tradição, com os melhores cortes. O filé, a costela, a picanha, o galeto, tudo é feito com muito amor na Tiffin. E se tiver frio, como tá agora, ou tiver preguiça, dá pra pedir pelo delivery. O telefone é o 3324-0807. A feia hamburgueria já faz sucesso há mais de 40 anos na cidade. E a dica dessa semana é o tradicionalíssimo, porque todo dia é dia de hambúrguer, né, gente? Aquele mesmo. Gigante de tamanho, extraordinário de sabor, que só a feia hamburgueria tem. Fica em frente ao Parque Vila Germânica. Com esse friozinho dá pra pedir pelo delivery também. Você sabe, feio original é só em frente à Vila Germânica. Nossa última dica, então, que tá ao vivo aqui nos estúdios da NDTV, a Bankendorf Café, que também fica anexo à Vila Germânica e no Hospital Santa Catarina. E eles trouxeram várias delícias pra gente aqui, que eu quero mostrar pra vocês. Esse daqui é o bombom de morango, lançamento novo, que a gente encontra também na Bankendorf Café. Esse daqui, ó, Red Velvet, que o Rodrigo Vieira fez aniversário e casou. A gente mostrou semana passada. Então esse aqui é de presente pra ele, então. Essa daqui é a Marta Rocha, Kit Kat e Rafaelo. Tudo isso você encontra no iFood, das 9 da manhã às 9 da noite, ou também na Bankendorf Café, anexa ao Parque Vila Germânica. É isso, né, Sisi? Que delícia! Sexta-feira pede docinho. Ai, vou roubar um bombom de morango. Beijo, gente. Eu vou no intervalo já volto. Beijo, gente. Tchau. Até semana que vem. Muito delícia. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.